O Colóquio Internacional de Filosofia da Unicinus e esse ano, de uma forma diferente, junto ao Quarto Simpósio Internacional de Filosofia da Medicina e da Saúde. Hoje é o nosso terceiro e último dia do simpósio, do colóquio, e o segundo dia da sala de apresentações de trabalho, que a gente deixou pelas manhãs do evento. Então, agora, na ordem, a gente vai fazer com o Enor Hoffman, mestrando e bolsista CAPES, daqui da Unicinus, e a temática do Enor é a concepção miliana de felicidade entendida. Então é isso. Tu está com dúvida, Enor? Não, deixa eu ver o funcionamento aqui um pouco. Só um minutinho. Aonde que eu... Faz o seguinte, ó. Primeiro, tu abre o teu... Deixa aberto o teu slide, tá? Fora do Teams. Deixa ele aberto, tá? Ok. Tá, agora tu vai ali para o Teams, volta, né, para a sala do Teams. Aí tu fica com o teu cursor aí pelo meio das telas, aí que ele vai aparecer para ti bem no... o primeiro cursor que vai ter ele abrir bandeja de compartilhamento. Consegue ver? Aqui, achei. Tá, dá. Isso, daí tu vai para a tua tela. Continua no Teams, tá? Achei aqui já. Aí, ó, deu certo. Vai dar certo. Aí agora tu... Aí a gente está... 20 minutos de apresentação e a gente reserva uns 10 para as questões. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Eu me chamo Enor, sou aqui da casa mesmo, me ensino. O título do meu trabalho é Concepção Miliana de Felicidade Entendida com o Bem-Estar. Aqui é uma visão do John Sturt Mill, a interpretação que eu faço, que o utilitarismo, como bem é conhecido, ele diz falar do princípio da utilidade, ou seja, do princípio de maximizar a maior felicidade, que é o princípio que foi elaborado por James Benton, que foi o professor do utilitarismo. Mill, ele tem uma avaliação, ele tem uma mudança nessa visão de Benton, seu mestre Benton. Ele transforma esse princípio da felicidade em outra coisa, o que a gente vai ver um pouco melhor aqui agora na apresentação. Olha, passou aí para vocês? Ainda não, mas às vezes ele demora. É, tem um delayzinho. Então, eu vou seguir aqui com a apresentação. Vou falando, então, se ele passar, beleza. Certo. Então, aqui eu vou começar com uma exposição breve do que seria essa concepção de felicidade para o Benton, esse princípio da utilidade, que é o princípio da maior felicidade para o Benton. Por sinalmente, eu vou trabalhar a reformulação que o Mill faz nesse conceito e porque eu entendo que ele pode ser entendido como uma ideia de bem-estar ou de boa vida e não simplesmente com a felicidade, como um estado mental de prazer, de maior prazer e menor dor. O Benton, ele parte da concepção que o ser humano, ele serve a dois mestres, a dor e o prazer. A partir dessa concepção, ele vai formular uma teoria, a sua teoria, que o ser humano deve procurar atos, agir da forma a maximizar o seu prazer e diminuir a dor, sempre buscando aumentar o prazer. O Benton tem uma concepção senciente, ser humano, ou seja, como eu já disse, dominado por esses dois mestres, ou seja, que sente dor, sente prazer. E, a partir dessa concepção dele, ele formula essa tese dele. Então, a ideia de felicidade para o Benton é ligada a essa ideia de sentir muito, sentir prazer e não sentir dor, ou pelo menos atenuar a dor. Não muda mesmo. Então, ele vai compor uma tese do que a gente vai chamar de um hedonismo quantitativo, ou seja, ele vai ter até uma equação matemática de como a gente pode maximizar, qual ação melhor para maximizar o prazer, alcançar a felicidade. Então, para ele vai ser uma questão de intensidade, quantidade de prazeres, que a gente vai alcançar a felicidade. Então, aqui parece que a felicidade é muito entendida também, além de ser uma equação matemática, como um estado mental. estado mental de prazer, que poderia ser suplantado, poderia ser mudado por até uma droga. Se a gente pensar na ideia da obra de Mirável Mundo Novo, que é aquela sociedade pistópica, que eu acho que a maioria conhece a obra, aonde eles têm uma droga, o soma, que causa essa felicidade, essa sensação de felicidade, que engana uma sensação mental falsa de felicidade. Então, parece que uma visão do Bento não haveria problema algum a gente viver numa sociedade assim, que desde que a gente alcançasse a felicidade, não teria problema em ter atalhos. O que interessa é a quantidade, a intensidade dessa felicidade. Eu espero que vocês continuem a me ouvir. uma das críticas que essa teoria sofreu é que o titarismo seria uma teoria digna de suínos. Ou seja, já que o que interessa é a satisfação do prazer, simplesmente ter prazer, então, nada se difere, a gente diferia dos animais. o Mil, por sua vez, ele vai fazer uma proposta de um hedonismo qualitativo. Esse hedonismo qualitativo, ele pressupõe uma ideia de prazeres e uma distinção entre prazeres superiores e prazeres inferiores. Prazeres superiores, esse que apenas a gente alcançaria através da forma mais intelectual, mais intelectiva. agora que resolveu aparecer aqui, eu vou ler um pouquinho do que está aqui. O objetivo do trabalho é demonstrar a reformulação do princípio da utilidade e do hedonismo qualitativo miliano tornaria a doutrina utilitarista capaz de responder a projeções de seus críticos. Por exemplo, a afirmação de Kalli que o titarismo é uma filosofia digna de porcos ou de suínos, dependendo da tradução. O trabalho vai se dividir nesse primeiro passo ao qual eu já falei um pouquinho, que é falar um pouco de forma geral do tema, apresentar a concepção defendida por Bentham, que é o pai fundador do utilitarismo e padrinho do Mill também, era amigo pessoal do pai do John Stolt Mill, o James Mill, seguindo os problemas e dificuldades do conceito de felicidade reduzido ao hedonismo quantitativo. E, personalmente, uma reformulação do princípio da utilidade empreendida por Mill. aqui o sumário mais ou menos no esquema da apresentação. Uma outra objeção usual ao utilitarismo do Bento é a ideia da relação de uma moeda de valor comum de troca, que questiona como é converter bens morais a uma única moeda corrente. Ou seja, esse prazer a gente pode quantificar. Evidentemente, essa ideia é muito atraente, porque a gente tornaria de forma muito mais objetiva o cálculo moral. Era só fazer uma equação e um cálculo e a gente vai saber qual a melhor ação a se tomar. Mas há problemas. Como que a gente vai avaliar a vida humana e um outro bem moral? O que vale mais? Se a gente teria uma única ideia, uma moeda corrente, mas parece que não funciona muito bem na prática. Que até é um cálculo que foi muito invocado agora, justamente, sobre a preservação de vidas ou o crescimento econômico. É que foi muito debatido. Isso aí seria uma questão que o utilitarista iria propor e gostaria de fazer e falaria o cálculo. Ele colocaria um valor para a vida humana e um valor para o crescimento econômico. a ambição é quantificar, evidentemente, tornar a felicidade um confusão, algo que a gente pode ter um peso e julgar. Uma ciência matemática, por assim dizer. O Zair Belling, que vai falar sobre, fala o seguinte sobre Bento e Mil. Bento e Mil acreditavam na educação e na educação como caminho para a felicidade, mas se a via mais curta fosse descoberta sobre a forma de pílulas para engolir, técnicas de sugestão subliminar ou outros meios de condicionar os seres humanos que nosso século fez tantos avanços, então, sendo homem de uma consistência fanática, poderiam muitos, poderiam muito bem ter aceito essa alternativa como melhor do que as que advogavam, porque mais eficaz e talvez menos custosa. John Sturt Mill teria rejeitado que eu tenho realmente uma solução nesses moldes. E é o que eu pretendo defender aqui com essa ideia que para o Mill o que interessa é a boa vida, a felicidade entendida como um modo de existência de uma vida bem vivida, não simplesmente como um somatório de prazeres. O problema é que o hedonismo quantitativo de Bento nos presume pensar que um acordo que, de acordo com a sua doutrina utilitarista, que tomar um apelo e alterar seu estado mental produzindo o resultado de uma morte seria uma solução adequada. Como o exemplo que eu já falei do admirável mundo novo. Aqui agora vamos entrar propriamente dito na reformulação do princípio. Qual é a alteração? O que o Mill muda em relação ao seu mestre Bento, utilitarismo tradicional? Mill não vai entender o prazer do instrumento como meras sensações medidas pela intensidade, não como meros estados mentais que, como a gente já viu, podem ser alterados por drogas ou outro artifício, mas sim com esse modo de existência, um modo de viver. E aí vai estabelecer uma ordem lexal de prazeres. Ele vai ter o que ele vai chamar de ordenamento qualitativo. A gente vai ter prazeres superiores e prazeres inferiores. Os prazeres superiores são esses que vão estimular o autodesenvolvimento humano. E os inferiores seriam prazeres mais baixos. Não, o Mill não vai dizer que a gente não tem a necessidade desses prazeres inferiores, mas que a gente teria uma ideia de dignidade, que a gente optaria em ter um balanceamento desses prazeres, em buscar prazeres mais elevados. O Mill vai falar do princípio da utilidade no seu amplo sentido, aquele que atende os bens permanentes do homem, os interesses permanentes do homem. E isso, enquanto, é um pouco vago na obra dele, mas, rastreando, a gente vai encontrar que esses interesses seriam, propriamente, o desenvolvimento individual e coletivo do ser humano. Com essas ideias, o que seria de interesse para isso? A ideia de liberdade, a ideia de segurança social, ideias que o homem tivesse planos de vida para se escolher, para rastrear, a perseguir. Então, o Mill vai fugir de um perfeccionismo porque ele não vai ter apenas um fim realizado. A felicidade pode ser alcançada, ou seja, o que eu vou chamar de, o que eu entendo que ele defenda como um bem-estar, pode ter várias maneiras de se alcançar. Aqui, essa citação do Donner, que, segundo o Donner, o bem reside em estados mentais internos de prazer ou felicidade, mas, para bem, esses estados são sensações de prazer, para mim, são estados de experiência, são estados vivenciados. A felicidade não é compreendida de forma meramente abstrata, esse objetivo por mil. A felicidade, ela tem que ser exercida, vivida. A receita da felicidade do Donner ganha novos ingredientes que acrescentam esses elementos, que vão acrescentar elementos subjetivos à vida concreta. O mil, ele vai falar até em questões financeiras dentro desses elementos, os ingredientes da felicidade são vários, são diversificados, a gente vai ter a ideia da virtude. Então, não é a ideia simplesmente do prazer para o prazer quantificado. Aqui um pouquinho sobre o procedimento do mil, do utilitarismo, que muitas vezes alguns confundem com uma teoria individualista. Evidentemente que o mil é um forte defensor da liberdade individual. No on liberty, ele faz essa forte defesa. mas a ideia do utilitarismo é sempre a busca pelo bem comum não individual apenas. A transição do bem individual para a utilidade geracional pressupõe que todos os motivos são, em última análise, neutros ao agente. Então, essa ideia do procedimento de pensar um agente neutro para a tomada dessa decisão moral. Pensando que para o mil ou diferentemente do que para o bento, essa ideia não vai ser o ato, mas sim a gente deve pensar nas regras que vão regir, regras morais e não nos atos morais, ou seja, a prova a gente vai estabelecer regras que vão gerar esse bem comum. Um pouquinho aqui sobre o hedonismo qualitativo do bento, que é um pouco do mil, desculpa, que é um pouco complexo, uma taxomia de prazeres, é a maior ruptura do mil em relação à teoria do bento. devemos ter mente que mil não entende o prazer do movimento como meras sensações medidas por sua intensidade tal como o bento. Por essa razão ele estabelece uma ordem lexal dos prazeres, classificando-os por um ordenamento qualitativo, ou seja, a gente vai ter prazeres mais elevados até prazeres inferiores. Os inferiores são geralmente prazeres mais corpóreos e os qualitativos são prazeres de maior elevação intelectual. Aqui uma citação de John Halls. Halls nos chama atenção que para mil a felicidade confiúndio é um modo de existência que traz em si com a devida intensidade e variedade um lugar adequado tanto para os prazeres superiores como para os prazeres inferiores. então que mais uma vez ressaltar essa ideia que para o mil a felicidade é um modo de existência não apenas é somatório aqui aqui que é uma passagem até um pouco cômica até mas é que eu acho que sintetiza muito bem essa ideia que o mil vai entender sobre essa ideia do bem-estar da felicidade e também uma resposta aos críticos que esse termo de doutrina de irmos e isso aí realmente ocorreu é melhor ser um humano insatisfeito que um porco satisfeito é melhor ser um sótis insatisfeito do que um tolo satisfeito e se o tolo ou o porco tem uma opinião diferente é porque só conhece o seu lado o seu próprio lado da questão a outra parte com a oração conhece ambos os lados então aqui tem uma dúvida que poderia ser de como a gente vai determinar qual o prazer superior e qual é o inferior aquele que conhece ambos os prazeres conhecendo ambos os prazeres a gente será capaz de estabelecer essa orde lexa entre os prazeres ou seja é melhor a gente ser um humano que não está satisfeito ou seja um humano que não está tendo aquele prazer imediato do que um porco satisfeito um porco que se restava na lama ou seja cinco minutos para você cinco minutos então tá obrigado vou dar uma puladinha aqui obrigado ele vai estabelecer esses critérios aqui no do seu ensaio de escritarismo aqui eu vou um pouquinho sobre essa questão de como identificar esses prazeres que é um pouco problemático mas pois é que ninguém finge pode explicar como é que é ver uma cor vermelha ou tocar objeto duro exceto apontando para alguma coisa ou um evento que a civil não se manifesta ou seja a única forma de dizer qual prazer é melhor que o outro é apontando para ele experimentando ambos e apontando esse é melhor aqui tem um pouco dos critérios se observar nessa classificação dos prazeres que a preferência não pode depender de qualquer obrigação moral que possamos sentir em relação dos prazeres e nem de reflexão sobre possíveis vantagens circunstanciais a superioridade qualitativa do prazer só pode ser só pode ser decidida se as pessoas competentes não sacrificam o maior prazer a felicidade como a única coisa que possui valor moral é algo abrangente com elementos objetivos como dinheiro saúde e outros a felicidade é formada também por uma combinação de prazeres superiores com o senso de dignidade e o desejo de exercitar a virtude aqui que eu acredito que a gente pode fazer essa distinção do que o Benton vai entender a felicidade e o que o Mil entende ele está falando muito mais de uma ideia de bem-estar de boa vida o hedonismo quantitativo bentaneano que define a felicidade com o estado psicológico é um estado mental de satisfação aqui já aquela passagem que eu já falei bastante e não teria um problema para o Benton um escravo poderia se encontrar infeliz na sua servidão mas se ele tomasse uma pio ele tornaria magicamente feliz mas isso seria um bem-estar seria uma boa vida não seria apenas uma ilusão e se a gente pensar numa visão do hedonismo quantitativo não teria problema algum a teoria de Mil apesar de manter a herança hedonista de Bento advoga em prol do progresso humano da prioridade dos prazeres elevados sobre os prazeres inferiores parece-me que essa teoria não admitiria atalhos para atingir o bem-estar aqueles que advogam o hedonismo interno teriam maior dificuldade de argumentar contra o uso de pilas que viessem a proporcionar a maximização de um estado de felicidade então basicamente seria essa ideia que o Mil não está falando de felicidade num happy ele está falando no sentido utilitarista utilizado por Bento mas sim uma ideia de uma vida de uma boa vida de uma existência que busque o autodesenvolvimento individual então o que seria a diferenciação entre Mil e Bento e a ideia que o utilitarismo miliano ele divulgaria uma ideia de boa vida e não de momentos feitos de prazeres apenas então eu uso como esboço a ideia do admirável mundo para dizer que o utilitarismo de Mil não concordaria com aquele tipo de solução seria basicamente isso que interessa mais na filosofia de Mil é o bem estar um modo de existência um modo de existência feliz em um sentido de boa vida do que uma maximização de prazeres seria isso obrigado 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 alguém alguém tem alguma pergunta como não foi feita nenhuma pergunta no chat eu acho que a gente podia ouvir um pouquinho as considerações do professor Inácio né apertaram Inácio apertaram sim o professor Inácio já conhece esse texto parte desse texto como é que é repete parte desse texto está incluso lá na minha qualificação dali que eu tirei algumas ideias eu me lembro eu me lembro eu estava na tua qualificação mas muito bem viu Enor parabéns tá eu gostei da exposição sobretudo da diferenciação entre a concepção de felicidade boa boa vida né ter uma boa vida no caso de Stuart Mill a única coisa que eu 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 queria entender não é uma não é um questionamento não é só uma explicação que eu gostaria é de entender melhor no caso de 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 Mill Stuart Mill os estados de experiência você fala assim não no fundo Mill dá um acento maior diferentemente de de Bentham na na questão de que a felicidade que é útil que é a utilidade consiste no estado de experiência né e justamente ao utilizar agora a expressão utilidade pois eu notei que você usou pouco ela como sinônimo de felicidade e de um de um de um de experimentar uma vida boa né como é que você relaciona a o conteúdo daquilo que é considerado como útil e esses estados de experiência de 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 bem-estar essa seria minha pergunta ah tá obrigado professor pela questão mas só só antes eu queria eu fazer um comentário me parece que essa ideia de felicidade com boa vida a gente já está presente nos gregos Aristóteles até tinha preparado uma parte ali que eu pulei que me parece que é muito semelhante ao que o Mill quer defender ali ele até chega a falar um pouco do Aristóteles mas ele não se aprofunda muito é que realmente para o titarista ele vai ele vai ele vai tratar a princípio da utilidade como esse princípio da felicidade ali realmente eu utilizei pouco nessa exposição mesmo o termo utilidade mas esse conceito de felicidade que eu extraio ele vai ele vai estar muito presente na prova na prova do princípio que o Mill se procura em fazer um o princípio de utilidade dele e aí ele vai fazendo o que que seria essa felicidade então essa a ideia do útil são regras para se chegar eu compreendo o Mill que ele a ideia de útil é estabelecer regras sociais arranjos institucionais parece que o Mill ele está muito mais procurado ele tem uma preocupação muito mais em arranjos normativos políticos do que uma moral abrangente de conduta individual me parece pelo menos essa interpretação que eu faço no Mill então a ideia do útil é ter arranjos institucionais para que as pessoas tenham a possibilidade de alcançar essa boa vida então o útil estaria muito mais regada a regras que a gente deve estabelecer em sociedade para que possamos alcançar de forma individual e coletiva a ideia dessa experiência feliz de bem-estar uma prioridade de experiências de felicidade ao contrário do que parece na teoria utilitarista de Bento que o fim parece aquela felicidade é o único apenas é uma ideia um pouco mais perfeccionista para o Mill parece que a gente tem várias formas de ser feliz então a ideia do útil é estabelecimento de regras de arranjos institucionais para se alcançar essa felicidade evidentemente que também será a questão dos estados mentais evidente psicológicos abstratos não somente concretos mas a ideia dos arranjos é estabelecer essas condições de possibilidade concretas para que tenha boa já o Aristóteles já dizia que tem que ter ali um que não vai ter boa vida apenas contemplando a felicidade então ele já falava ali no contexto grego tinha que ter uns escravinhos ele tinha que ter uma condição de vida para se alcançar essa felicidade então para o Mill estaria a ideia desses arranjos institucionais e aí me parece que entra que é uma outra inovação do Mill em relação ao Bento que é a ideia de falar desse princípio da utilidade em seu amplo sentido que parece que já é o princípio de utilidade de Mill já não seria um princípio de utilidade propriamente dito se a gente pensar ali o que seria esses interesses permanentes do homem seriam interesses que seriam que eu entendo como condição de possibilidade para que o homem se desenvolva e alcance o bem-estar alcança a boa vida muito bem obrigado a ideia de liberdade arranjos para que seja livre e a ideia de segurança e segurança entendido como uma ideia de segurança social também não sei se satisfiz a pergunta professor sim sim obrigado se me deixaram agora me empolguei eu fico anormal isso acontece acontece a gente se empolga a Fernanda só uma brincadeira eu falei de os prazeres qualitativos são para os humanos nada contra os animais mas tu vai ter que chegar lá é isso que eu ia te perguntar é só uma provocação uma pergunta tu vai trabalhar com os críticos do utilitarismo tipo Williams por exemplo aqui foi um extrato que eu preparei para o evento mesmo na dissertação eu estou trabalhando mais mesmo é uma comparação entre o Mill e o John Rawls o John Rawls é um crítico do utilitarismo é é que o Mill já é um utilitarista já que já está meio também por menos há interpretações distintas não vou dizer que a interpretação a corrente que eu aderir é a única mas o Mill já é um utilitarista mas por outro ele já foge um pouquinho da raia mas tu não vai tu não vai poder fugir do cálculo de maximização do bem-estar tu sabe onde tu vai chegar vai chegar nos não-humanos vai chegar nos não-humanos se não não e ali tem uma citação do Mill sobre esse sentimento o sentimento de justiça como o Mill ele vai falar que dá uma sensação de simpatia ser humano simpatia por toda espécie humana e por todos e todos os seres sencientes os utilitaristas foram muito importantes sobre os direitos animais já o Pedro é um dos primeiros que propõe na deuação a favor dos animais sim clássico bom então é isso aí Enor eu queria fazer uma observação a gente tem dois minutos Enor foi ótima sua fala mas eu fiquei com uma dúvida porque pouco conheço de Mill e pouco conheço de Bentham então assim não pude talvez alcançar toda a extensão da sua fala mas eu fiquei aqui com uma dúvida queria se você puder brevemente porque nós só temos mais dois minutos você fez uma menção de que o Mill na sua leitura interpretaria ou não aceitaria vamos dizer assim uma felicidade através de um fármaco você usou uma pílula né você usou o exemplo da pílula então você fez uma menção que em princípio de acordo com a sua interpretação ele não aceitaria alguma coisa se eu posso fazer essa aproximação num estilo Matrix alguma coisa assim né a minha pergunta pra você é eu tô fazendo a pergunta pra que eu possa entender a sua colocação tá essa é uma organização das minhas dúvidas mesmo ele entendendo a felicidade como uma boa vida se houvesse essa possibilidade de um fármaco que trouxesse essa experiência a minha pergunta pra você é essa experiência feminologicamente falando né em primeira pessoa ela não seria real? porque você fala que ele ele diria que não seria uma experiência real mas ela não seria real por quê? a crítica ali naquele momento primeiro foi uma ideia de como do fármaco como um controle social político por isso a menção admirava o mundo sim mas mas me parece que não sei aí eu tô lembrando é um pouco a crítica do Nozick na máquina de experiência seria real ou não no caso é muita gente advogar pra um realismo ou um antirealismo eu me parece que não seria seria apenas um estado mental e momentâneo interno subjetivo não me parece que seria real seria uma mera experiência e subjetiva teria que pensar num questionamento até cético em relação à realidade exterior que seria uma felicidade subjetiva interna horológico apenas e parece que o Mil está preocupado muito mais com uma existência plena uma experiência de interação de uma relação intersubjetiva também na sociedade parece que pro Mil muito essa relação de boa vida tu também atinge uma relação intersubjetiva com os outros a experiência por parte tu teria uma experiência subjetiva em torno de si mesmo apenas e aqui até uma crítica que eu faço muito ao Foucault que eu acho que o Foucault até vou colocar o Foucault entrando em farm que o Foucault me parece que ele tem uma visão filosófica de um ser humano que se encerra muito em si mesmo em vez de ver que a interação do outro que é o desenvolvimento então a minha crítica seria mesmo que o Mil não concordaria que seria uma experiência meramente subjetiva interna e a boa vida pro Mil estaria na relação também externa com os outros não somente interna subjetiva ok eu agradeço e vou estudar tá obrigado eu gostei de conversar mais mas deixa assim então a gente combina uma cervejinha quando passar pandemia vamos combinar cachaça daí vai ficar bom bom então a Lorena seria nossa próxima queria fazer a comunicação a Lorena não está né seria na ordem então a Rejane a Rejane já apareceu então tá então vamos dar segmento aqui a Rejane Schaefer Kelsing docente Urgis o tema dela vai ser deveres com respeito à natureza enquanto deveres indiretos para os seres humanos e encantos então tá vamos lá vamos lá bom dia a todas e a todos é um prazer retornar a esta casa onde eu fiz o meu mestrado há muito tempo atrás né Inácio eu fui da primeira turma turma de 2001 portanto né e é verdade oi é verdade coisa boa que bom né voltar e já começa eu sei que não é não é interessante mas enfim já começa me desculpando um pouco assim que o texto tá estente então talvez no tempo aí eu não consiga terminá-lo mas aí de repente nas questões se houver posso melhor também dizendo que não é um texto atual ou seja não é exatamente um texto fruto das minhas pesquisas elas estão para um outro lado digamos assim e é um texto que tinha sido aprovado em outro congresso sobre direitos animais e no fim eu não pude apresentar e aí vendo a temática né deste simpósio do coloque enfim resolvi submetê-lo né para talvez então apresentá-lo então começando a leitura então não faz parte também nem da dissertação nem da tese mas enfim tanto na dissertação quanto na tese eu estudei Kant e um dos temas que eu considero interessante assim mas que enfim não se desenvolveu depois como projeto de pesquisa mas penso que seja interessante a pesquisa envolvendo digamos assim direitos animais em Kant né o que o Kant talvez tenha dizer sobre isso então o título da minha comunicação com o Fernando já disse é deveres com respeito à natureza enquanto deveres indiretos para os seres humanos em Kant uma das críticas que se faz uma das tantas críticas que se faz a moral kantiana é o fato dela se referir de se destinar né exclusivamente aos seres humanos e não à natureza como um todo ou seja o fato do Kant ter excluído os demais seres os ditos seres não racionais ao menos né por ele do rol dos sujeitos morais ou do âmbito das relações morais quer dizer numa palavra né pelo fato da moral kantiana se constituir em uma moral antropocêntrica disso poderia se depreender como consequência segundo a crítica que os seres humanos poderiam ser eximidos de sua responsabilidade para com a natureza e universo visto que segundo essa argumentação em moral kantiana dizendo respeito somente aos seres humanos as relações destes com os outros seres não implicariam responsabilidade moral isto é a responsabilidade pelos atos praticados pelos primeiros e que afetariam os últimos e a natureza de um modo geral é aí que estaria né o grande perigo de uma moral deste tipo ao menos nos dias atuais entretanto um contra-argumento que se pode levantar em relação a essa crítica é que na época de Kant ou seja século XVIII né talvez final século XVIII início do XIX né período do iluminismo e tudo mais esta questão né ou pelo menos assim pensando a questão do meio ambiente em geral não era né ou a questão ambiental não era um problema filosófico propriamente e em função disso não causava digamos assim uma preocupação né para para os filósofos da época então não se constituía propriamente em um foco de estudo ao menos não era um tema assim de relevância para os filósofos daquele tempo daquele momento daquele período como é o caso de hoje né eu também não quis perguntar para o Enor mas fiquei né com uma pulga em relação né que era melhor ser um tolo de repente né insatisfeito ou um porco né comparando né quer dizer há vários estudos aí né talvez há porcos mas enfim não vamos entrar nesse assunto mas enfim é bastante questionável hoje né poderíamos pensar né há tolos aí que não talvez pudéssemos comparar com porcos talvez porcos sejam mais inteligentes que alguns humanos que andam por aí bueno como então resolver a questão de Kant ter elaborado uma moral antropocêntrica e hoje isso é muito importante essa inclusão dos demais seres e da natureza em geral no âmbito das relações morais quer dizer hoje a gente não pode fugir disso nós precisamos pensar tantos tantos demais seres como a natureza o planeta em geral o universo dentro das nossas considerações morais né se não exatamente como sujeitos morais mas enfim dentro da consideração das nossas ações né porque estão sujeitos a nossa as nossas ações morais como diria a professora Sônia Felipe da UFSC né mas eles estão sujeitos às nossas ações então será que Kant teria algo a dizer a esse respeito então é um pouco o intento desse texto desse trabalho pensar né esse digamos assim esse vislumbre que talvez Kant dê né ou essa conexão da ética com o meio ambiente então para isso eu vou me utilizar da obra Metafísica dos Costumes que como o professor Valério Roden né que este ano e agora em outubro infelizmente né estamos está fazendo dez anos né do seu falecimento mas ele dizia que essa obra era uma obra assim um tanto injustiçada né por não ser abordada não ser estudada né por não ser dado devido devido a importância que ela tem a gente pensa muito na fundamentação da Metafísica dos Costumes mas a Metafísica dos Costumes muitas vezes ela não não tem né assim enfim a dedicação e o estudo que ela mereceria né no prólogo dessa obra Kant declara que cito a crítica da razão prática devia seguir o sistema a Metafísica dos Costumes que se divide em princípios metafísicos da Doutrina do Direito e princípios metafísicos da Doutrina da Virtude só para dar uma brevíssima contextualizada desta obra então ela se inscreve dentro do projeto Kantiano do sistema Kantiano sistema filosófico Kantiano como diria Adela Cortina né então como um sucedimento né das críticas em especial da crítica da razão prática e também da fundamentação da metafísica dos costumes né eu vou dar uma pulada aqui essa parte mais introdutória enfim da da metafísica dos costumes e falando um pouco das divisões enfim que o Kant faz dessa obra vamos passar aqui então para os deveres do ser humano para com seres infra-humanos uma outra um outro parênteses aí eu também não é a digamos assim meu objeto de pesquisa é coisas que foram abordadas aí no congresso a minha pesquisa hoje está voltada à filosofia da alimentação direitos humanos e alimentação e tal então essa parte da inteligência artificial e mesmo né a questão da pandemia e tudo mais então eu estou meio que digamos assim não estou por dentro dessas discussões aí mas entendo que isso essa discussão minha que faz parte do que eu estou digamos pensando e vislumbrando aí no horizonte então na parte dos deveres para si mesmo em geral Kant retoma a questão dos deveres para com seres infra humanos né mais especificamente na parte dos deveres perfeitos para consigo mesmo então ele inicia essa parte mais especificamente parágrafo 16 com a seguinte afirmação julgando segundo a mera razão o homem não tem deveres mais que para o homem ou para o humano ou seja para si mesmo ou para outro humano porque seu dever para qualquer sujeito é uma coação moral exercida pela vontade deste eu ia dizer de repente da minha apresentação vão passar meus gatos aí acabou de passar a pipoca porque seu dever para qualquer sujeito é uma coação moral exercida pela vontade deste então de acordo com esse raciocínio só temos deveres para com um ser que possui uma vontade o qual em função desta pode exercer uma coação moral em relação a nós o que é propriamente o dever ao menos aqui nesta obra do Kant e como somente o ser humano possui uma vontade uma vontade e portanto só ele pode exercer uma coação moral em outras palavras como só ele pode originar um dever o ser humano tem deveres apenas para com outros seres humanos deveres diretos portanto conclui Kant cito o sujeito que coage ou seja que obriga tem que ser em primeiro lugar uma pessoa em segundo lugar esta pessoa tem que estar dada como objeto da experiência porque o homem tem que atuar em pró do fim da vontade desta pessoa e isto só pode suceder na relação recíproca entre dois seres existentes agora bem contando com toda a nossa experiência não conhecemos nenhum outro ser capaz de obrigação ativa ou passiva mais que o homem mais que o ser humano daí que o ser humano não pode ter nenhum dever para qualquer outro ser mais que para humano e no caso de que se imagine que tem um dever semelhante isto sucede por uma anfibologia dos conceitos de reflexão e seu presumido dever deve ser para com outros seres e seu presumido dever para com outros seres é simplesmente um dever para si mesmo aí este mal entendido chega-se ao confundir seu dever com respeito a outros seres com seu dever para com esses seres então primeiramente sendo o dever uma coação moral então ele só pode ser o autor só pode ser uma pessoa pelo menos a partir desta compreensão do Kant então só um outro ser humano um outro ser de vontade poderia exercer essa coação moral poderia me obrigar poderia então obrigar a um dever me obrigar a uma ação que seja um dever um outro ser não poderia digamos assim me obrigar então ser humano não pode ter nenhum dever para qualquer outro ser além de um outro ser humano bueno passando aqui então este dever só pode ser compreendido como um dever com respeito a outros seres mas não propriamente um dever para com eles né então tem uma diferenciação aí ou seja então não entender de Kant talvez possa depreender que o ser humano não estaria na condição de obrigação em relação a outros seres não humanos porque eles não obrigariam não teriam não poderiam obrigar porque essa relação de obrigação só pode existir entre seres humanos pulando e aí nós podemos nos perguntar assim mas afinal a que seres Kant está se referindo né Kant responde que este presumido dever pode pois se referir a objetos não pessoais ou objetos certamente pessoais mas absolutamente invisíveis que não se podem expor aos sentidos externos sito Kant e dessa forma sito Kant os primeiros não humanos podem ser a simples natureza material a parte da natureza organizada para a reprodução mas carente de sensação ou a parte da natureza dotada de sensação e arbítrio os minerais as plantas os animais os segundos os sobre humanos podem conceber-se como seres espirituais anjos deus perguntamos agora se há uma relação de dever entre os seres de ambas as classes e homem e qual é eu não vou entrar nisso mas ele também fala na metafísica dos costumes das relações com nossas relações as relações dos humanos com sobre humanos com anjos e deus que também seria uma relação diferente mas vamos ficar na relação dos infra humanos então são classificações digamos assim que ele faz nesta obra então passando aqui com respeito ao belo na natureza ainda que inanimado a propensão a simples destruição espíritos destruiciones se opõem ao dever do ser humano para consigo mesmo porque debilita ou destrói no ser humano aquele sentimento que sem dúvida todavia não é moral por si só mas que predispõe ao menos aquela disposição da sensibilidade que favorece em boa medida a moralidade quer dizer predispõe ou amar algo também sem um propósito de utilidade por exemplo as belas cristalizações é indescritível beleza do reino vegetal etc fim de citação então aí Kant já está falando do belo na natureza da natureza bela que não haveria propriamente uma obrigação um dever nosso em relação a ela mas que seria um dever indireto porque a simples destruição se oporia a um dever do ser humano para consigo mesmo na questão então dá de uma disposição da sensibilidade para a moralidade para o desenvolvimento da moralidade então porque essa propensão digamos assim a destruir para destruir a natureza enfraqueceria o sentimento do belo no ser humano sentimento que não é moral por si só mas que poderia contribuir o que contribui para a moralidade no sentido de cultivar essa moralidade então no ser humano de desenvolver essa moralidade no ser humano é interessante notar aqui que mesmo que esse alvo não seja uma pessoa e consequentemente um fim em si mesmo a tendência a sua simples destruição é condenável por canto vai contra inclusive um dever para si mesmo e é assim contrário a moral então não devemos destruir o belo na natureza isso pode porque isso pode matar em nós a predisposição a amar algo sem ter a intenção de utilizá-lo então isto é amar algo por si mesmo predisposição que a seu ver contribui para a moralidade portanto destruir simplesmente algo na natureza é contrário a ética porque então de forma de forma indireta seria um dever então para consigo mesmo evidentemente isso não é ainda uma defesa da natureza ao menos como hoje a concebemos pois é mais propriamente uma defesa do belo presente na natureza porém já pode ser digamos assim de uma defesa da natureza de uma ética ambiental se destruir na natureza não é em si contrária a moral mas só indiretamente enquanto é contrária ao ser humano a sua disposição de amar algo em si mesmo sem uma utilidade em vista no caso apenas por sua beleza mesmo assim já quer dizer pelo menos eu vejo de uma maneira indireta uma defesa de uma ética ambiental eu vou citar uma partezinha aqui rapidinho em relação aos animais que eu considero bem interessante na metafísica dos costumes em relação com respeito à parte vivente ainda que não racional da criação o trato violento e cruel aos animais se opõe muito mais intimamente ao dever do homem para si mesmo porque com isso se entorpece no homem a compaixão por seu sofrimento pelo sofrimento dos animais debilitando-se assim e destruindo-se paulatinamente uma predisposição natural muito útil à moralidade na relação com os demais seres humanos se bem que o ser humano tem direito tenta matá-los com rapidez sem sofrimento aí a gente já pode pensar no abate humanitário que eu sou contra enfim mas já tem aí encanto ou também a que trabalhe intensamente ainda que não mais além de suas forças o mesmo que tem que admitir os humanos são pelo contrário abomináveis os experimentos físicos acompanhados de tortura olha aí as pesquisas científicas são que tem como fim unicamente a especulação quando puder se alcançar também sem eles sem esses experimentos físicos inclusive a gratidão pelos serviços prestados por largo tempo por um velho cavalo ou por um cachorro como se fossem membros da casa forma parte indiretamente do dever do ser humano quer dizer com respeito a esses animais mas se o considerar diretamente é só um dever do ser humano para si mesmo ainda tem aí uns minutitos eu vou só para abrir para o pessoal e para eu falar tá pode encerrar pode encerrar tá eu vou passar direto mais uns dois minutinhos você consegue isso é estou pulando aqui a conclusão para este raciocínio a respeito dos deveres para e deveres com respeito parece ser propriamente o arremate final da conclusão da doutrina da virtude que é a seguinte na ética como na filosofia pura prática da legislação interna só são concebíveis para nós as relações morais de homem com homem pois ao menos em relação a Deus essa relação ultrapassa nossos limites e com isso se confirma o que antes se afirmou que a ética não pode ampliar-se mais além dos limites dos deveres recíprocos entre os homens então em relação a Deus ou a anjos também essa relação também ela extrapola uma relação ética então num outro sentido num sentido contrário em relação a os animais canta então minhas considerações finais propriamente canta apesar de ser um filósofo moderno representante de um período em que não havia propriamente uma preocupação com a questão ambiental em função de não existir pelo menos como nós temos hoje devastação ambiental ao menos em escala planetária que é a realidade que se vivencia hoje pode-se dizer que em alguma medida ele deu dirigiu sua atenção para o tema meio ambiente ou natureza como também para os animais em particular como eu citei ali como um excerto que eu citei mesmo sendo essa pequena atenção para os padrões que nós entendemos hoje por outro lado ele coloca o dever em relação à natureza em geral e aos animais em particular apenas como deveres subjetivos isto é como fazendo parte indiretamente do ser humano e sendo no final das contas um dever do próprio ser humano para consigo mesmo que hoje a gente poderia classificar isso talvez como egoísta entretanto considerando a época que Kant viveu eu penso que foi notável esse dever aí mesmo muitos questionamentos que a gente possa fazer mas eu considero isso interessante essa digamos assim essa tensão pelo menos mínima que ele deu para essa questão da natureza dos seres humanos e tal mesmo que nós não estaríamos obrigados diretamente mas eu penso que já era digamos um vislumbre dessa de uma ética ambiental e dos direitos dos animais e tudo mais então eu pulei como eu disse estava um contexto extenso mas talvez eu possa esclarecer se não ficou bem muito obrigado obrigada gente obrigada foi excelente só tem alguns comentários assim é interessante ver no Kant essa essa questão do dano estético aos animais ele se foca apenas no dano estético porque ele quase que nivela os animais a minerais se a gente for analisar outro breve comentário em relação ao abate humanitário que tu comentou o abate humanitário ele é praticamente uma extensão do pensamento de Kant porque é quase um contrassenso falar em abate humanitário mas o abate humanitário ele se torna uma extensão em Kant para nós aqui no pensamento porque ele está visando a sacralidade do abate então o humanitário ele é sacralizado enquanto dignidade humana e não pelos animais nós enquanto humanos dignos de sacralidade devemos benevolência aos outros seres então nós abatemos eles humanitariamente é interessante ver essas visões do encanto mas seriam só comentários assim eu lembrei desse livro aqui se já que tu falou que tu está trabalhando com alimentação esse clássico aqui do Singer esse aqui é bom de embora ele não seja muito partidário ao veganismo ele é bom de trabalhar várias questões ali espinhosas esse mesmo mas muito bom só esse comentário assim por cima não sei se alguém mais tem comentários aguarda alguém comentar esperamos se tu quiser falar mais algum comentário sobre isso sim em relação ao belo né sim em termos eu concordo contigo e penso que hoje pelo menos né pensando e tudo mais assim seria insuficiente né pensar esse aspecto do estético né em relação à natureza e tudo mais mas eu penso que pode ser um viés da digamos assim da causa ambiental né talvez a gente pegar por aí né eu seguir por aí pela questão estética pensando num num valor talvez intrínseco do belo né na natureza né da natureza bela eu penso né assim um pouco quem aborda isso é o professor Leonel né Ribeiro dos Santos né da Universidade de Lisboa então pensando porque muitas vezes a gente pensa nessa questão ambiental né numa consciência ou numa sensibilização ou através um pouco do viés ecológico mesmo assim biológico ou ético às vezes econômico e talvez esse viés estético também fosse um viés possível né da gente pensar né essa questão aí da natureza né então da sensibilização ambiental coisa assim através do estético né da sensibilização propriamente né mas pensando na questão aquela aquele excerto ali aquela citação do cavalo do cachorro que eu acho bem interessante é nesse aspecto então ele não tá pensando o estético mas talvez a gente poderia pensar ali como um vislumbre talvez assim dos direitos animais propriamente é claro que hoje a gente pode desenvolver muito mais mas eu penso que pra época né pensando aí final do século 18 já era uma algo em termos assim avançado enfim né pensando claro que a gente tem Bentham também mas assim ele já tá preocupado mesmo que seja um viés indireto então essa é uma crítica que talvez hoje não né não não se poderia digamos assim pensar dessa forma como um viés né indireto como um dever indireto ao ser humano mas assim mas na época então pro Kant era como ele entendia né que isso seria um dever mas um dever indireto né dever não propriamente para os animais mas um dever para com os seres humanos né propriamente então seria um dever indireto então hoje penso que isso não então é digamos se faça uma crítica mas como eu disse talvez já já possa se pensar como um indício dos direitos animais porque ele tá pensando nisso né em não não então levando em consideração viés estético mas sim em termos talvez todos os problemas enfim todas as críticas que pode sofrer com a questão da dignidade dos animais propriamente e como tu disse a questão do abate humanitário né para mim também é um contrassenso eu como vegetariana ainda não vegana mas enfim né então também entendo como um contrassenso né porque abate humanitário mas eu penso que nem deva ter mais abate simplesmente né mas talvez a gente possa dizer que ali mesmo que indiretamente ele já pudesse estar pensando numa certa dignidade dos animais então por que não se explorar um cavalo ou um cachorro etc etc né então talvez a gente já poderia pensar eu sei que isso aí sofrerei muitas críticas eu poderei né mas enfim a gente pode pensar é algo que talvez você possa depreender aí do texto dele né enfim quando eu falei do anestético eu estava me referindo até a mais um cante possível para uma ética ambiental e não animal né voltado ao meio da natureza em vez de alocar os animais como a ética animal propriamente dito daí tu não tem tu tem a sacralidade ainda mas enfim eu achei ótimo sou partidário né então não vale vai Marcele quem manda é a Marcele eu sou todo mas professor Inácio o senhor gostaria de se manifestar olá Regiane eu gostei muito da exposição eu sei que já está no final do horário e fico muito contente de saber dos teus engajamentos teóricos profissionais bom e a tua disposição na 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 luta nas pesquisas que talvez fazer nessa área sobre a ética da alimentação ou filosofia da alimentação que é diga-se passagem um tema pouco pouco estudado né pouco debatido mas é de extrema importância né bom eu acho que você fez uma exposição muito correta né no contexto da e também daquilo que eu conheço de Kant né e e apenas eu salientaria assim o Kant ele ele exige que o seu interlocutor tem tem uma coação sobre a vontade da daquele agente do agente moral né senão ele também não não se constitui como um agente moral é eu não eu queria saber se é isso se eu entendi bem se é isso pois uma obra de arte como o Fernando falava do ponto de vista estético ela ela não é não é propriamente um agente moral e aí a minha pergunta o que constitui mesmo o agente moral para o qual então eu teria deveres diretos claro e também os indiretos mas até que pontos indiretos fazem parte daquela relação entre agentes morais é isso bueno né para não não me estender muito né como eu falei claro eu fui pulando também né partes né da apresentação mas aí um agente moral primeiramente entendido para por tanto como alguém que é capaz né de obrigar e ser obrigado e nesse sentido teria que ter uma vontade para isso então assim animais ou a natureza em geral não tem e sim uma obra de arte sim não tem mas aí não teria essa relação moral propriamente teria relação estética eu incluí ali a questão do belo na natureza porque uma porque está na metafísica dos costumes e aí depois na tese eu trabalhei um pouco a crítica do juízo então isso é algo que aparece né a questão da bela natureza bela enfim a beleza da natureza mas aí o enfoque não seria propriamente enfoque moral e aí como eu comentei com o Fernando que talvez esse viés estético aí para a questão não propriamente da ética ambiental mas pensando na questão da sensibilização ambiental poderia entrar o estético mas aí digamos assim excluído o ético né e apesar que eu penso que a gente possa né integrar as coisas unir as coisas como os antigos os gregos faziam né nós é que acabamos separando pelo menos os modernos acabaram separando o belo e o bom entre outros né então assim na questão da ética ambiental propriamente ou de uma ética não entraria exatamente o estético pensando com canta né então pensando também na discussão dele com Schiller assim né se um pode levar se o belo pode levar ao bom o bom pode levar ao belo né então o canta é muito mais digamos assim partidário de que o bom levaria ao belo então quer dizer nós deveríamos pensar o desenvolvimento da moralidade que esse desenvolvimento então também acarretaria no desenvolvimento do gosto enfim do belo e tudo mais né então assim não sei fui colocando várias coisas aí né Inácio e eu quis colocar então a questão do belo na natureza ali porque é algo que tá então talvez seria uma uma não algo então como eu disse pra pensar a ética ambiental mas pra pensar a nossa a nossa relação com a natureza claro isso é não deixa de ser ético mas que poderia ser um viés estético né então que ao mesmo tempo ele tá mostrando digamos assim esse viés numa obra de ética propriamente dita né que isso aqui é a metafísica dos costumes né muito bom deixa eu só dar um eu tô pesquisando agora a filosofia da alimentação comecei propriamente este ano e a obra do Singer aí que o que o Fernando referiu faz parte aí da bibliografia do projeto mas em função da extensão que eu tô desenvolvendo né então eu andei assim um pouco digamos distante aí da pesquisa da filosofia e tal por questões pessoais mas também por problemas pessoais mas também porque eu me envolvi bastante com a extensão e aí eu me envolvi com a agricultura urbana agroecologia alimentação saudável e a partir disso desse envolvimento eu acabei me voltando para a filosofia da alimentação então os percursos às vezes que a gente faz meio contrários às vezes né do normal e tudo mais Rejane obrigada obrigada Inácio eu só queria fazer uma consideração que o Thiago que tá participando aqui com a gente ele fez uma consideração muito interessante mas em função do adiantado da hora eu vou deixar para você responder depois tá Marceli Oi Fernando eu acho que tem um tempinho porque a Lorena não a Lorena foi a Lorena? é a Lorena não entrou não não entrou a gente coloca essa questão dele então por favor Thiago sobre deixa eu abrir aqui também tá cortando aqui pra ti tem inteiro aí Marceli tá abriu aqui sobre esse tema surgiram um debate entre dois kantianos Ellen Wood e Honora O'Neill sobre os deveres para com os seres de natureza não racional entre entre aspas no rational ambos discutem qual seria de fato a visão kantiana em relação ao respeito ou não com seres que não são pessoas seres racionais agentes morais Wood defende a necessidade de retirarmos o que ele chama de princípio de personificação presente na ética kantiana o que ele considera que abriria espaço para sustentarmos deveres diretos deveres diretos a seres não racionais incluindo animais e natureza em geral O'Neill faz uma análise crítica dessa interpretação e assume uma defesa mais tradicional em termos de um antropocentrismo mínimo em Kant assim como também nos utilitaristas aí ele deixou um link e é um comentário né ele faz não sei se tu tem alguma coisa a acrescentar sobre o que o Thiago falou Obrigada Thiago aí pela pela consideração Bueno eu não usei nenhum o Neonil utilizei a Corti né e de fato se eu fosse digamos assim estudar um pouco isso me deter me debruçar sobre isso seria uma um viés interessante do Ellen Wood né pra que tem mais a ver com o que eu penso e que seria defensável hoje né apesar de de todas as críticas possíveis aí que se possa sofrer ao querer atualizar o Kant né mas eu penso que seria que é um viés interessante sim obrigado aí pela pela lembrança pela indicação tá isso então é isso vamos seguir agora com a bom em sendo assim em sendo assim eu vou em sendo assim eu vou eu quero falar duas coisas pra Rejane a primeira que eu quero aderir a sua colocação sobre a injustiça da comparação com os porcos aderindo e segundo que eu fiquei muito feliz de escutar o nome da Adela Cortina porque aonde eu ando no momento ela é pouco estudada né e eu eu gosto muito dela o Ética Sem Moral é um livro assim que eu tenho é um título que eu tenho muito carinho por ele e sou assim admiradora do trabalho dela e fiquei feliz de ver você citar ela tá e apareça mais vezes Obrigada Espero eu que agradeço Bom então agora vamos seguir com a professora doutora Renata Ruda da Universidade Federal de Goiás do curso de filosofia e o tema dela é o Covid-19 e a filosofia da epidemiologia Bom dia Renata Só está um pouquinho baixinho melhor agora um pouco melhor para mim está chegando muito baixo beijo Marinho vamos ver aqui o que que dá não, mas dá para ouvir dá eu sou mais uma iniciante no time então vamos ver como vai ser para compartilhar a tela já achou onde compartilha a tela já deixa aberta a tua apresentação é isso agora tu abre nela lá mesmo aí ele vai maximizar aqui e tu não vai se enxergar não te preocupa tu só vê a tua apresentação eu mas apareceu apareceu só não apareceu só tu não vai se ver não na verdade eu estou não estou vendo você isso é assim mesmo tá apareceu não sei o que que apareceu é bem diferente nunca tinha usado nem nem para participar de nada que tirar a apresentar não, mas está ótimo bom, eu vou falar então um pouco de filosofia de epidemiologia de covid são temas que vão estar aqui se entrelaçando eu pesquiso medicina e epidemiologia já há algum tempo porque foi tema da minha tese de doutorado eu não entrei exatamente nos detalhes da epidemiologia eu trabalhei mais com o tema de um modelo específico um modelo causal específico um modelo teórico um modelo matemático mas um modelo conceitual na verdade e outras e suas relações com alguns temas da filosofia então diante da pandemia foi esse momento então em que eu voltei busquei me debruçar mais em algumas questões então queria trazer aqui alguns apontamentos algumas considerações desse período que a gente está vivendo a primeira coisa que eu queria falar diz respeito mais especificamente a caracterização da medicina de modo bem breve que é a ideia de que a medicina ela não é a biologia no sentido que a biologia explica todos os fenômenos dos viventes é uma das maneiras da gente definir a medicina a medicina ela vai falar então de fenômenos de saúde e doença não exatamente de todos os tipos de fenômenos biológicos mas vai filtrar em termos de da consideração a respeito do dos fenômenos de saúde e doença então aqui a gente já pensa em em algum um pouco nessa separação e a gente vai falar então da medicina tratando de quando a gente vai falar de seres humanos que é diferente então da medicina veterinária de um modo mais geral a gente pode pensar em ciências da saúde que envolve nutrição envolve fisioterapia educação física para citar alguns exemplos definir o que que diferencia exatamente a medicina de todas as outras eu já entrei mais ou menos em algumas polêmicas em relação a isso porque não era alguma coisa muito clara fazer essa distinção extremamente clara era polêmica digamos assim com os profissionais com os quais eu converso eu sou da filosofia então eu fui apresentada como sendo da filosofia então eu não tenho formação minha graduação minha história doutorado todos em filosofia então estou falando aqui desde uma perspectiva bastante teórica e algo que eu vou comentar também com uma certa humildade abistêmica mas é uma avaliação sistemológica também dessa discussão bom a medicina então de uma maneira bem breve eu vou falar uma caracterização da medicina que muitos veem ela como uma 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 mescla né entre arte ciência tecnologia no sentido de arte porque se trata de um paciente específico um paciente particular que é uma atividade que requer uma certa intuição por assim dizer em alguns aspectos a ciência na medida que se preocupa com fundamentos gerais e a tecnologia no sentido de que existe uma técnica que é aplicada de uma determinada forma então a gente não pode caracterizar a medicina diretamente como uma ciência em virtude das definições mesmas de ciência de de exatidão por exemplo né quando a gente vai falar da ciência da física por exemplo né os fenômenos biológicos eles eles são muito mais complexos eles atuam em indivíduos né de uma maneira que a gente não consegue controlar exatamente tudo que acontece então a medicina é um caso muito especial na teoria da ciência na teoria que a gente faz sobre a ciência porque além da gente estar trabalhando com um sistema complexo que se se retroalimenta né diversos tipos de mecanismos estão em jogo a gente está falando do ser humano e aí entram considerações de ordem ética então é um caso especial porque é esse encontro dos fundamentos das metodologias dos conceitos diferentes do meu conhecimento filosofia da ciência e medicina existe a medicina de certa forma ela é ela é um assunto ainda paralelo dentro da filosofia ela é um assunto que ainda especialmente no Brasil que ainda é relativamente desconhecido né a pesquisa acerca da filosofia a epistemologia da medicina a gente claro que a gente a bioética é uma área fundamental da filosofia mas em termos né quando a gente vai falar de aspectos epistemológicos metafísicos e lógicos na investigação científica se a gente vai voltar isso para a medicina é algo que tem exatamente uma profundidade né aqui no Brasil uma discussão nesse sentido então a medicina ela começou a ser investigada claro desde a perspectiva da filosofia da ciência né que sim já é mais já é tradicional né não tem o mesmo status das demais áreas mais mais específicas da filosofia mas a filosofia da ciência é uma área tradicional uma filosofia então no começo da discussão da filosofia da ciência é claro que a gente vai falar então dos filósofos que se preocupavam com a natureza todos os filósofos da antiguidade da modernidade mas quando a gente vai pensar especialmente faltou um aspecto importante que concerne a filosofia da ciência que é os aspectos metodológicos né então quando se vai pensar em método científico em como conhecer a ciência como conhecer a natureza o que que existe como caracterizar as entidades naturais então a gente vai estar falando muito especificamente mais diretamente no que constitui a disciplina filosofia da ciência que a gente vê na grade curricular da filosofia a gente vai estar falando muito de Mil de Bacon no círculo de Viena que aí é o momento que vai consolidar mais especificamente esse tipo de investigação e a preocupação central dessa abordagem inicial da filosofia da ciência é a física e a química né são áreas do conhecimento que possuem fundamentos mais objetivos que possuem uma constante né nas suas considerações nas suas teorias nas suas ideias e aí vem então a ideia da filosofia falar sobre medicina surge muito com o Heitel né que é o seu livro tradicional que é abordado na filosofia que é o filosofia da ciência natural que ele vai falar do caso da febre corporal do surto da febre corporal com o médico Seneuvais em Viena o objetivo de Rempel era ele estar ilustrando o o falsificacionismo né do Popper do Karl Popper então ele vai apresentar mas é praticamente o primeiro momento em que uma grande obra é um grande filósofo daquele momento vai falar vai sair da física né pra falar pra fazer filosofia fora da física então é um marco interessante pra gente começar a pensar na relação da da ciência com a filosofia e não com a filosofia bom olha só então o Rempel vai falar disso em 66 mas somente em 1992 que o Kaplan vai que é um dos primeiros a falar olha né que vai surgir na literatura pra falar sobre a filosofia da medicina pra falar que ela não existe ele vai dizer não existe a filosofia da medicina porque pra gente estabeleceu uma área de pensamento dentro da filosofia a gente vai ter que ter certos critérios acadêmicos que seriam conjunto de artigos conjunto de problemas quebra-cabeças específicos né e ele vai ele reconhece também né considerando essa abordagem específica da filosofia da ciência que a filosofia da medicina não é bioética mas um pouco adiante em 2004 o Sistema vai trazer esse artigo bem importante que ele vai fazer uma distinção das relações entre filosofia e medicina ele vai falar então que por um lado existe a filosofia a relação entre filosofia e medicina né que são temas que eles vão estar tratando em comum com percepção consciência e linguagem filosofia na medicina ele vai mostrar que é uma maneira instrumentalista né da medicina usar a filosofia como ferramenta para o raciocínio dialético para análise lógica a própria análise de valores éticos mas como uma ferramenta e a filosofia da medicina ele vai caracterizar de uma maneira muito específica que é a análise da prática médica no consultório né a relação entre médico e paciente é bom mais especificamente da epidemiologia vou fazer um salto aqui no sentido de caracterizar um pouco a epidemiologia e depois a gente vai voltar nessa ideia aqui do Spencer porque quando a gente vai falar da epidemiologia a gente vai retomar essas abordagens essas relações entre as duas bom a epidemiologia então é é interessante a gente pensar agora no contexto da covid o como as pessoas desconheciam a epidemiologia né então há vários relatos acho que especialmente em países de língua inglesa que eles vão dizer que tinha alguma coisa a ver com epiderme o estudo da pele né então a ideia o fato de como e mesmo no Brasil tem uma grande pesquisadora a única brasileira a única latino-americana que está trabalhando no grupo da OMS das vacinas que realmente dela dizer é epidemiologista que ela nunca teve que falar na vida as pessoas não têm noção do que é epidemiologia então de modo geral a epidemiologia a gente pode dizer que é o estudo da manifestação e da propagação de doença no sentido de avaliar as condições de saúde desenvolvimento e distribuição das doenças em um dado momento de tempo por meio de diferentes metodologias aplicadas a grupos ou populações então é uma claro é uma área da medicina que se estuda da medicina mas é uma área bastante abrangente porque ela vai lidar sempre com a ideia de com modelos matemáticos ela trabalha basicamente com os dados matemáticos e observacionais então tem uma característica extremamente interessante da epidemiologia que a epidemiologia ela vai tratar não exatamente de epidemia uma outra concepção interessante é que a epidemiologia não está ligada simplesmente a pandemias ou situações como essa dramáticas desse nível que a gente vive hoje e não exatamente de doenças contagiosas também é outro ponto interessante então a epidemiologia ela vai fazer ela tem esse jogo bastante interessante entre o individual e a população no sentido de que a ideia da daquela pesquisa laboratorial a pesquisa que a gente faz do indivíduo é a forma como isso se relaciona como isso é guiado pelo estúdio populacional então por exemplo se a gente tem um determinado local se o indivíduo vai no médico com manchas no corpo por exemplo então de alguma forma se a gente pesquisa exatamente pensa exatamente no indivíduo o médico ele pode dizer que é a genética uma doença autoimune um louco por exemplo mas em algum momento se chega centenas de indivíduos com problemas de pele então a abordagem tem que ser diferente há algo para além do indivíduo que está acontecendo em determinado local a ideia tem uma outra característica bem interessante da epidemiologia que alguns autores chamam a atenção que é a ideia de que a epidemiologia ela vai tratar muito de métodos e menos de teoria a epidemiologia ela vai estar aplicando esse estudo populacional mas não exatamente com teorias por detrás que vão especificar ou leis que vão especificar e algo também muito da medicina como um todo é claro que na medicina a gente está pensando em certas leis biológicas em algum sentido mas não exatamente leis da medicina então a busca por exemplo da correlação entre fenômenos epidemiológicos como o cigarro causar câncer de pulmão se algum momento se descobre que essa relação não existe uma relação causal entre esses dois fenômenos não é exatamente um erro na teoria epidemiológica pode ser um erro na teoria em algum mecanismo biológico mas a epidemiologia como a medicina também não tem essa exatamente teoria leis regras e a epidemiologia sim ela vai orientar políticas de ação como a gente políticas de ação como a gente está vivenciando agora o epidemiologista está no centro do contexto atual definindo a partir de seus resultados e que deve ser tomado como rotas de fuga de solução para o problema que a gente está vivendo esse livro é interessante é um livro importante que está guiando um pouco a discussão porque eu acredito que é o primeiro livro didático que vem explicar um pouco que é a filosofia da epidemiologia e fazer essas considerações então a gente volta para aquela comparada com o Stancy e a gente vai ter o Id em 2009 Douglas Witt que vai falar então fazer esse paralelo para falar de filosofia e epidemiologia como é que são as suas relações então ele vai empregar mais ou menos a mesma forma de raciocínio dizendo que filosofia e epidemiologia são atividades diferentes que vão usar exemplos uma da outra por exemplo a ideia de filosofia na epidemiologia vai ser também utilitarista desculpa vai usar então essa ideia de que instrumentalista desculpa vai usar a filosofia como instrumento para análise de conceitos como ferramentas para reflexão crítica a respeito do método por exemplo e vai falar da filosofia da epidemiologia como uma interação de um nível mais profundo como essa uma espécie de meta meta epidemiologia como uma teoria geral da epidemiologia e suas características e avaliação de seus fenômenos bom vamos entrando agora mais especificamente na COVID-19 e algumas coisas que eu queria comentar diretamente é algo que foi chamado pelo Jacob Stegenga que ele vai dizer a gente está vivendo num período de fast science em que tudo é acontecendo muito rapidamente e como é que a filosofia da ciência fica nisso qual que é o papel da filosofia da ciência como eu disse então brevemente no começo a ideia é que a filosofia da ciência os filósofos da ciência eles querem falar eles querem entender que no momento e não é algo tão simples porque nós somos teóricos então há que se ter uma idade epistêmica para reconhecer os nossos limites mas ao mesmo tempo tocar nessa questão que é premente que está acontecendo e que dialoga com o que a gente tem estudado eu vou falar então de alguns elementos que vão que estão ligados diretamente à filosofia da ciência e o que a gente está vendo aqui nesse momento da covid-19 que primeiro a ideia dos dados a ideia dos dados científicos então do método e da estatística a ciência o método científico a ciência ela começa com os dados que de alguma forma são quantificados são medidos os dados o uso dos dados ele é central em todas as considerações da filosofia da ciência seja louvando-os ou não ou criticando os dados são centrais no indutivismo no falsificacionismo eles são colocados um pouco a visão crítica a respeito dos dados vem muito com o Thomas Kuhn então de certa forma os dados a perspectiva a respeito dos dados ela é fundamental para a gente entender para a gente discutir a ciência e quando a gente vai falar de muitos dados a gente está falando de muitos dados nesse momento como a gente ainda vive está vivendo a pandemia eu trouxe um exemplo que não é da pandemia mas para a gente ter uma ideia de como da magnitude dos dados que a ciência com a qual a ciência lida hoje e que na verdade alguns chamam de novo paradigma a ideia do Big Data é um novo paradigma científico porque a gente está falando agora então de uma análise monumental de informação aqui é um exemplo então dos dados que foram coletados para tirar aquela foto do buraco negro aquela observação então só um exemplo aqui rapidamente de que se a gente fosse transferir esses dados pela internet levaria em torno de 25 anos para transferir todos aqueles dados pela internet então foram milhares de informações que vieram para essa coleta de dados bom a ideia então dos dados dos números da estatística os números a gente tem esse padrão científico essa ideia da objetividade como os números relatando coisas que efetivamente dizem respeito à realidade eles como se fossem exemplos realmente do que é a realidade é uma visão realista de que os dados vão dizer para a gente sobre a realidade e a estatística ela vai explorar essa essa esse retrato da realidade por assim dizer Oi Renata mais cinco minutos tá então 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 existe a forma de estabelecer as informações que a gente tem a partir então das inferências que a gente pode fazer entre esses dados e de certa forma a gente sabe que existe o problema da indução das inferências indutíveis que a gente tem a partir de um conjunto limitado de informações que a gente encontra na coleta de dados alguns problemas em relação para além do problema da indução outros problemas em relação a a ciência como essa essa abordagem que está preocupada com os números é a ideia da tortura dos números torturados né aquela frase que diz que os números torturados dizem qualquer coisa né então é um dos problemas que se enfrenta e que se enfrenta também em relação a que a gente vê na covid por exemplo então a gente os números que aparecem para a população eles ocultam outros números no sentido de que que quais são esses números que não devem ser divulgados as minorias estão sendo consideradas quais os problemas que estão de fora os problemas para além dos casos e óbitos da covid-19 são alguns exemplos é bom para a gente ir um pouco mais rápido aqui para encerrando eu quero falar então dos modelos né que são empregados modelos epidemiológicos é e falar um pouco desse desses modelos que a gente conhece que são modelos relativamente simplificados que é a ideia de achatar a curva né os modelos então são são formas da gente lidar com a realidade sem lá interferir na realidade porque a gente não vai poder exatamente prender as pessoas em casa para ver e é uma projeção para o futuro a gente não vai poder prender as pessoas em casa para ver o que acontece então existe essa forma essa expectativa né do que pode ocorrer é então o achate à curva é uma ideia que foi considerada bastante interessante porque ela sintetiza várias informações aqui no mesmo gráfico né no mesmo no mesmo ideia visual alguns problemas em relação a ideia de modelagem em geral né são vários modelos né e aí a gente volta um pouco com a ideia de midália epistêmica não só para a filosofia mas para os próprios cientistas né esse momento da Covid-19 foi importante para a gente entender as ciências naturais que ciências naturais não exatamente astronomia que a gente sabe exatamente a hora um minuto e segundo que vai ter o eclipse quantos segundos vai durar o eclipse então não exatamente né existe essas essas distinções na ciência então a ideia dos modelos elas a gente tem diversos modelos e como escolher como lidar com essa pluralidade de concepções e sobre esse momento da pandemia alguns modelos problemáticos que a gente teve aqui um modelo matemático apenas que foi mais pro começo da pandemia que ia dizer que com base em considerações aerodinâmicas um metro e meio era insuficiente por outro lado um único estudo de caso também já acho que alguma coisa de agosto que vai mostrar que um vírus foi encontrado a 5 metros de um paciente era um vírus viável vou voltar rapidamente aqui no problema do achate à curva que a ideia algo que foi importante para o começo da pandemia mas que era de certa forma limitador no sentido de que passa a ilusão de que todos que vão caber ali no hospital serão salvos o que não é uma verdade está ocultando os enormes custos humanos e materiais do tratamento e algo que como experiência histórica que não era levada em consideração a ideia por exemplo dos sequelados ou da covid de longa duração que já é uma realidade já está sendo analisada isso foi na verdade eu queria reconhecer que é uma observação desse médico que está fazendo o doutorado no Ricardo Parolino essa análise da ideia do problema com o achate à curva bom agora sim para finalizar eu quero falar do projeto para a filosofia da ciência em relação à epidemiologia que é a ideia da filosofia continuar assim pensando na ciência ainda que não sejamos cientistas mas que a filosofia deve engajar com as discussões a respeito da ciência como está acontecendo deve se preocupar com a comunicação também que é uma forma de estimular o pensamento crítico de atender um público maior para além da caverna e a importância dos intercâmbios dos filósofos com outras entidades na Alemanha um comitê o primeiro comitê que foi montado para lidar com a pandemia tinha filósofos sociólogos pedagogos então a importância dessa desse desse intercâmbio acadêmico bom era isso desculpa o passado o tempo obrigado obrigada Renata Fernando Oi obrigado Renata alguém tem questões para fazer para a Renata se não a gente vai puxar o professor Inácio de novo eu posso fazer uma vai lá professor eu o médico o médico vai fazer bom dia tudo bom pessoal não eu estou acompanhando estou ouvindo toda manhã ouvir eu só como disse para vocês eu também intercalei ouvir no celular agora eu sentei eu estou na casa de uma duplinha de pacientinhos meus dois gêmeos de oito anos o João e o Pedro vim aqui ver eles eles estão dormindinhos ali então eu faço medicina domiciliar do Renato e e aí pedi licença aqui para a mãe dos meninos para poder acompanhar a tua apresentação e fazer algum comentário minha primeira questão era te convidar para se aproximar mais das atividades do nosso grupo eu não sei se tivesse informação os tempos por exemplo teve aqui na Unicinos inclusive foi um dos autores que tu mais referiste né e é alguém com quem a gente ainda mantém um contato esteve inclusive é padre jesuíta né e ele esteve aqui se hospedou ali com os nossos colegas padres jesuítas e tem interesse inclusive em retornar em algum momento mas eu vi que tu fizeste uma boa um bom estudo sobre agora está mais focado em filosofia da epidemiologia eu sou clínico como tu está vendo eu não sou epidemiologista né de fato eu acabo trazendo para os meus alunos muito mais problemas de filosofia da clínica médica e questões sobre ética médica também sobre diagnóstico e outros assuntos né mas o tema da filosofia da epidemiologia era importante o artigo que eu publiquei sobre o conceito de saúde ele é influenciado pelas minhas leituras da epidemiologia clínica né e é um dos temas que se discute hoje ainda né que é sobre a conceitualização adequada mas o meu comentário é eu não sei se conseguiste acompanhar ontem a palestra do Flávio o Flávio falou justamente sobre Big Data ontem de noite o Flávio Kapsinski tá e e e ao falar sobre Big Data o Flávio ele inclusive fez uma especulação futurística que nos provocou bastante inclusive ele nos provocou a estudar isso e lhe pediu até viu Inácio que a gente selecione alguém pra estudar isso em nível de doutorado a ideia o Flávio ele 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 o Flávio Kapsinski é um é um pesquisador na área da psiquiatria brasileiro mais importante certamente é um dos pesquisadores ele tá entre os três daqueles três pesquisadores que as revistas consideram como mais citados no mundo se citar mil pesquisadores mais citados no mundo um dos três brasileiros é o Flávio tá e hoje ele tá como diretor do programa de pós-graduação de psiquiatria da McMaster e e é um colaborador nosso uma das coisas que o Flávio comentou sobre Big Data e tem pesquisas do grupo dele sobre isso é que eles conseguiram construir algoritmos baseados em informações por analogia com essa questão do Big Data ou seja com múltiplas informações sobre os indivíduos que permite que a gente construa a partir desses algoritmos sistemas de informação que são altamente personalizados dando uma perspectiva de futuro para a medicina que seria de uma medicina personalizada estamos falando da clínica aqui no caso mas envolve essa questão entre informação na data e e o indivíduo durante uma das coisas que ele comentou é assim quando nós entramos na faculdade o Flávio foi meu colega de faculdade meu colega de curso entrou comigo na faculdade nós entramos em 81 quando nós entramos a visão geral sobre a medicina era de que nós deveríamos buscar informações em livros textos em manuais e basicamente as opiniões dos especialistas é que orientavam o nosso processo de tomada de decisão essa é a história da medicina baseada em evidências depois que a gente se formou já quando ele estava estudando na Inglaterra e eu estava no pós-graduação da filosofia na verdade o MUST passou a ser epidemiologia clínica e a medicina baseada em evidências a ideia de que os clínicos devem tomar decisões orientadas pelos melhores estudos epidemiológicos clínicos no caso ensaios clínicos randomizados as metanases desses estudos e tudo mais e aí ao invés de se basar na experiência nós nos basamos em estudos de populações então aquilo que a gente recomenda para o paciente é aquilo que passa por um estudo em que aquele tipo de paciente está envolvido portanto é uma informação geral sobre populações extrapolada a partir de uma amostra para uma população em geral da qual o paciente pertence o que ele acha é que nós estamos migrando para um outro modelo lentamente mas ele diz que nós já estamos nessa época que é o modelo da medicina personalizada em que a gente vai construir que vão dar orientações para cada paciente assim nós vamos aos poucos talvez isso é uma especulação que surgiu na nossa conversa os diagnósticos vão deixar de ser muito úteis entende classificar um paciente como diabético ou asmático talvez venha ser muito menos útil no futuro porque para cada pessoa vai ter um tipo de caracterização e um tipo de tratamento tá eu acho que isso abre portas para a gente pensar várias coisas sobre o presente e o futuro da medicina se liga com uma orientação que é a orientação que tu deve ter lido na área da filosofia da medicina que é a tentativa de passar de uma medicina extremamente cientificizada para uma medicina baseada na pessoa centrada na pessoa que é a que eu e a Bianca temos debatido e publicado sobre isso então nessa perspectiva de uma saúde centrada na pessoa talvez a gente evolua para uma individualização dos tratamentos né eu até comentei com o Flávio que por exemplo eu estou aqui na casa do João e do Pedro tá o João e Pedro os dois tem bronquialite obliterante fazem uso de oxigênio inalatório 24 horas por dia eles são classificáveis numa assim tem um diagnóstico que etiqueta eles eles são dois meninos com bronquialite obliterante mas eles são diferentes entende tem características diferentes eles adoecem de forma diferente eles estabilizam de forma diferente né talvez no futuro o médico que chega aqui como eu e avalia ele vai ver o Pedro o João e vai ver menos a bronquialite obliterante e talvez a gente tenha né sistemas de informação eu na nossa palestra a Marcele falou lembrou do doutor McCoy no no Star Trek o McCoy ele tem um aparelhinho que ele faz o diagnóstico e já dá o tratamento né talvez esse aparelhinho os pacientes vêm lá e ter alguma coisa desse tipo cada paciente vai ter o domínio sobre as informações que dizem respeito a sua situação clínica e a função do médico passe a ser como a gente viu na na conferência menos a de um condutor do processo como é hoje como aquele que avalia prescreve oferece para o paciente ah é isso que eu acho ele vai ser como que um como diz o Flávio apenas um curador do tratamento tá é alguém que começa e talvez toma decisão junto com o paciente mas o paciente tem mais domínio sobre si eu eu vi isso de forma bastante positiva Flávio na verdade depois apresentou várias várias temores quanto a essa possibilidade de futuro né nós poderíamos entrar numa época do minority report por exemplo né predições muito específicas sobre o que vai acontecer com as pessoas eu tô fazendo um resumo de uma palestra que me entusiasmou muito ontem viu então até falando pra ti Renata mas lembrando pro nosso grupo acho que foi um dos grandes eventos do nosso dos nossos dois eventos ontem a reunião com o Flávio e por isso eu queria também ver se tu te entusiasma a estudar isso pra gente poder quem sabe fazer uma cooperação com contigo com as pessoas de outros lugares do país pra pensar sobre presente e futuro da medicina e o que que tá se apresentando pra nós né então e a pergunta ponto é que a filosofia da epidemiologia ela é importante nesse momento mas nessa transição pra uma medicina personalizada tem alguma coisa que isso que parece ser muito atual que é falar em medicina basada em evidências talvez com os anos passe a ser também discurso do passado entendo com a emergência do big data dos sistemas esses de machine learning e da possibilidade dos pacientes terem controle sobre os seus tratamentos marco que bom ouvir tudo isso bom eu vou começar falando na minha tese eu cito o grupo de vocês eu cito esse congresso porque quando eu comecei a pensar em medicina filosofia da medicina então eu não conhecia eu não sabia que existia filosofia da medicina né eu fiz meu doutorado na espanha então lá ainda era um pouco mais discutido né mas eu tinha acabado de sair do brasil para chegar para ir para lá e não sabia que existia isso né que existia essa área de conhecimento então das primeiras coisas que eu encontrei na internet foi exatamente o grupo de vocês foi esse congresso eu vi já para concluindo né na minha tese eu vi que o sempre você tinha vindo para o congresso né então para mim foi muito importante estar aqui porque é um pouco da minha história do meu doutorado né esse momento aqui o congresso e tudo então eu fico muito contente de estar participando tenho todo o interesse em poder contribuir né em poder colaborar e aprender também porque eu sou da filosofia então para lidar com essas coisas da medicina específica é um trabalho complicado é um trabalho realmente difícil e que não não é da nossa formação de longo prazo né no meu caso é uma formação bem mais recente mais autônoma que é do doutorado então eu acho bem interessante considerando essa parte do big data e próprias considerações estatísticas né é algo que me chama muita atenção que eu comecei realmente eu já tinha interesse mas eu comecei a pensar nisso mais agora na pandemia né nessa ideia das relações entre os dados e da gente falar como você disse que cada paciente ele vai ter o seu diagnóstico né e como é que a gente vai fazer com os métodos populacionais então porque a gente define o que que é diabetes com um parâmetro laboratorial de população né e aí a gente não a gente vai extrapolar isso ou vai restringir mais como é que vai ficar realmente é algo que é bastante interessante pra se pensar e eu acho que eu conheço sim assim inicialmente essa essa parte do porque minha preocupação maior antes é pensar a população mas sempre me chama atenção de onde né pra gente falar da população a gente tá falando de indivíduos é uma soma de indivíduos é mais do que os indivíduos como é que a gente faz a transição do indivíduo para a população e depois de volta da população para o indivíduo então são questões realmente interessantes e eu quero eu não pude participar ontem à noite não participei à tarde mas à noite eu não pude então eu quero eu sei que ficou gravado né depois eu gostaria ficou aí Renata desculpa o tempo a gente tá interrompendo a gente não tá te interrompendo tá interrompendo o Marco senão ele não vai parar não, não eu tô satisfeito assina a ata Marco depois que ata ata de presença bom, então obrigado Renata obrigada que agradeço depois te inscrevo e o grupo tá aberto aí pra obrigada Renata foi ótimo é bom, então agora vamos dar seguimento pra última pra última comunicação que é do Sandro Ariandrade de Miranda graduado em Direito doutorando em Sociologia pela Universidade Federal de Pelotas bolsista CAPES o tema dele é Covid-19 especismo pandemia como consequência das relações hierárquicas entre humanos e a natureza bom dia estão me ouvindo? sim só não estamos te vendo é o vídeo não está funcionando não foi possível usar a webcam para este vídeo não consigo ativar a câmera bom, tu teria apresentação? tem, eu vou tentar puxar ela aqui do arquivo tu sabe trabalhar com o Teams essa é uma novidade essa é a primeira vez que eu entro tá, mas tu compartilha na plataforma Teams então tá então eu puxo como eu puxo aqui o arquivo tá, tu tá nos vendo aqui né eu te vejo perfeitamente eu não consigo na verdade acessar o sistema bem no meio se tu ficar com o cursor assim passando no meio da da câmera vai abrir bandeja de compartilhamento é o cursor bem do meio é o ícone bem do meio tá, então aqui abre uma bandeja só que aí tem que puxar o arquivo para fazer compartilhamento é que tu tem que tu tem que deixar o arquivo aberto no teu computador já para puxar ele no teu computador já está aberto então tu procura ele nessa bandeja na janela na janela da tela na janela do aplicativo e aqui o guia do do Chrome mas não abre só vamos retomar uma coisa tu já tinha faz assim minimizinho sai do achou? abrião então iniciamos o compartilhamento aí, ó, tá deu só tu me maximizar agora no teu no teu powerpoint tá, deixa eu só abrir aqui não é eu deu uma panela aqui no sistema todo o teu sistema é Linux? não, não o meu sistema é o OpenOffice talvez? é o OpenOffice só, só, só aumenta ele abriu? sim bom, eu não vejo vocês eu só vejo a apresentação isso, é assim mesmo pode continuar então, primeiro, bom dia a todos e a todas meu nome é Sandro Miranda sou formado em Direito mestrado em Ciências Sociais doutorando em Sociologia pela Universidade Federal de Pelotas primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de assistir essa tô aqui aprendendo muitas coisas acompanhando as apresentações de vocês que estão sendo feitas eu não sou da sociedade não tenho um vínculo com a filosofia tenho um vínculo maior com a sociologia e com o direito e com a ciência política então vários conceitos eu tô incorporando aqui no meu projeto que na verdade ele não é um não é sobre especismo ele é sobre o Covid-19 ele é o resultado de uma mudança de pesquisa porque a própria pandemia alterou o fluxo de organização pessoal então é impossível a coleta de dados de campo em virtude das instâncias dos locais e como o trabalho com a sociologia ambiental foi difícil eu preciso muito da informação de campo o que tornou necessário reorientar o objeto de pesquisa e hoje eu tô trabalhando com o impacto das políticas públicas de Covid-19 nas cidades da zona sul do estado do Rio Grande do Sul mas quando a gente discute a origem da pandemia isso vem na parte inicial um tema que vem sendo preponderante em todos os levantamentos de campo nas pesquisas tem sido a relação que os seres humanos estabelecem com a natureza e em especial a relação que os seres humanos estabelecem com os animais inclusive o livro do Peter Singer que foi citado anteriormente ele vem constantemente a imagem dessa relação hierárquica de dominação de desrespeito de violação das outras espécies e não só com os animais mas com o conjunto do meio ambiente mas no caso da Covid-19 como ela é uma doença que é derivada da mutação zoonótica de um coronavírus a relação com os animais se mostra muito mais evidente então em termos iniciais o termos trabalha com essa ideia de que a pandemia ela não é uma consequência propriamente dita como aparece no título do resumo que a consequência ela é consequência de uma série de fatores uma série de relações uma série de um processo de degradação ambiental mas ela é expressão expressa mais direto a relação hierárquica de dominação entre seres humanos e as demais espécies em especial com os animais por isso se falar em especismo em dominação ou do ou da relação entre a dominação dos seres humanos com relação aos animais não humanos ou contra as espécies não humanos ela surge como resultado de um de um modelo que vem se construindo dentro da da modernidade o racionalismo que se desenvolve esses temas vão todos surgir depois mais adiante na comparação com os dados empíricos e esse é um trabalho que difere dos outros porque ele é muito mais centrado na parte empírica da parte mais experiencial ele vem da sociologia no plano de filosofia o modelo de produção capitalista e especialmente se relaciona com todos eles o antroporocentismo o homem como centro das relações sociais embora a gente tenha a gente possa perceber na construção filosófica da modernidade a emergência de várias teorias que consideram a relevância da natureza das outras espécies o homem aparece como centro de todo esse processo de construção do moderno e isso vai resultar numa mudança de uma série de uma relação bastante predatória do homem com a natureza então a degradação do meio ambiente ela vem como o resultado dessa construção de uma relação hierárquica e utilitar e não utilitarismo com busca do prazer como que se aparece na teoria do Jimmy Benta e do John Stuart Mill mas com utilitar no sentido de uso de aproveitamento da natureza e das espécies o tema especiismo é um conceito que foi desenvolvido por Richard Hyder que foi apresentado na primeira pessoa Richard Hyder mas foi divulgado internacionalmente que surgiu e expandiu com maior profundidade nas décadas de 70 a partir da obra da libertação animal do putecinga bom os problemas ambientais eles também aparecem como um resultado como eu disse anteriormente dessa relação de centralização do humano então há uma crise do país deigma cartesiano da relação de separação entre o indivíduo do humano com a natureza o ser humano não é mais algo separado da natureza não é algo separado da mais espécie ele faz parte da natureza é uma relação de interdependência e o ser humano interfere na natureza mas pelo extremamente independente da natureza o processo evolutivo o processo de desenvolvimento dos seres humanos está associado ao seu processo de interação com o meio e esse processo de interação com o meio ele é realizado de uma forma hierárquica com as demais espécies e somente a gente poderia pensar nesse processo no modelo de crescimento da modernidade e crescimento do capitalismo a partir da relação de hierarquia de apropriação de utilização dos elementos ambientais como instrumentos de produção e isso tem um resultado negativo já na década de 80 o Ruth Beck que é um sociólogo que tem a sua trajetória mais ligado à escola inglesa embora ele seja nórdico destaca que a relação predatória dos seres humanos com a natureza ela acaba resultando num que ele chama de efeito bumerangue ou seja as nossas ações elas vão ter um impacto negativo na nossa vida então a sociedade de risco os riscos que surgem ele falava muito na época dos riscos ambientais ou dos riscos resultantes da onda armamentícia teriam efeitos negativos sobre o comportamento sobre o futuro da humanidade no caso da pandemia ela associa isso há uma relação há um resultado de uma ação da ação humana sobre o ambiente então a gente tem como antecedentes históricos empíricos podem ser utilizados como para a fundamentação dessa conceitação a gente tem o surto de AIDS na década de 80 entre os Estados Unidos e a África que é uma doença e esse é um fator que é interessante no debate sobre a pandemia de Covid-19 que difere das pandemias anteriores é a primeira grande pandemia no qual o debate em torno dos estudos genéticos do planejamento genético ele se aparece com mais evidência então a gente tem como mapear a origem da doença a mutação da doença todos os grandes surtos que a gente vai olhar nesse quadro são resultados de processos de mutação de zoonoses a AIDS a febre de Nipha que surgiu na Malásia em 1980 a SARS que foi observada na China a MERS também é uma doença também é um coronavírus assim como a SARS o ebola vírus todas são doenças que mutaram de espécies animais para os seres humanos e por que houve esse processo de mutação e também na mesma época a gente tem surto da vaca louca e da febre fitosa também serve como elemento com antecedentes importantes para o processo de compreensão do que vem acontecendo do crescimento de doenças que provocam surtos e alteração na saúde tanto dos seres humanos quanto das demais espécies em decorrência do processo produtivo da relação estabelecida pelos seres humanos com o ambiente então doenças que e eu puxo aqui algumas discussões de autores que vem da área da biologia e da medicina que doenças derivadas das evoluções zoonóticas acompanham a humanidade desde a sedentarização ainda no início da pré-história no final da pré-história quando houve a revolução agrícola a mudança do uso do solo também contribuiu para a sequência dessas mutações e crescimento dessas doenças no entanto nos últimos anos a gente tem observado um ciclo muito maior de crescimento de doenças que antes não afetavam os seres humanos e que passaram a afetar a partir de processos de mutações zoonóticas e o que determina isso e aí vem o que começa a se apresentar a partir dos estudos que tem acompanhado o processo de evolução da pandemia bom, primeiro e esse é um dado que vem sendo apontado já há bastante tempo pela Organização Mundial de Saúde e aparece é a mudança do uso do solo com o avanço da fronteira agropecuária da urbanização a destruição de habitats migração das espécies com mobilidade como morcegos aves como consideradas espécies reservatórias e mosquitos que são vetores muitas dessas espécies não tinham convivência direta com seres humanos os morcegos alguns morcegos algumas das aves mas elas não passavam elas não habitavam as cidades elas não tinham uma relação direta e elas são no caso os morcegos e as aves são espécies com uma grande capacidade de proteção imunológica por isso que eles são consideradas espécies reservatórias no momento que eles passaram a conviver diretamente com seres humanos eles passaram a interagir também com outras espécies são as espécies domesticadas e doenças que antes eles que eram reservadas que eram protegidas que estavam obrigadas no ambiente natural elas passaram a ser até intercâmbio com as espécies com as espécies que foram domesticadas por exemplo a febre de nipa de nipa na Malásia é um resultado bastante característico desse processo houve um processo um movimento de degradação das florestas nativas da Malásia e os morcegos migraram para as regiões de produção de sinicultura e a febre de nipa ela surgiu com uma mutação de uma de uma de uma de um consumo de carne de porcos infectados pelo vírus que foi adquirido através do consumo das frutas que já haviam sido previamente que tinham sido salivadas pelos morcegos essa doença esses porcos foram consumidos pelos seres humanos e mais de 100 pessoas apenas no local no primeiro local de criação morreram em decorrência da febre de nipa o caso da SARS que tem que está associada ao consumo de muito ligado geneticamente a acivetas que é uma espécie que é criada em cativeiro para a produção de um café que é mundialmente famoso considerando o melhor café do mundo que é o Cop Luvac também está associado a esse tipo de rotina de produção então fala-se se discute muito hoje o modelo de produção industrial que centraliza as espécies e aí entra já entra a discussão do Peter Singer do trabalho de libertação animal em que esse modelo de produção da indústria alimentícia no qual os animais eles são extremamente concentrados num único local com utilização de medicamentos para que eles tenham maior capacidade de proteção contra as doenças conhecidas como muito antibiótico por exemplo no processo de produção e a alimentação produzida artificialmente inclusive com a utilização de proteína animal para animais que não sejam que são herbívoros são resultados acabam impactando no processo de crescimento dessas doenças e a doença e a febre e a vaca louca é um exemplo clássico de emergência de uma doença a partir do modelo produtivo então a febre nifa sars e a vaca louca outro tema que tem sido discutido que também é um problema de natureza ética é o modelo de controle sanitário que é adotado pela indústria alimentícia e muitas vezes acabam se tornando padrão para os órgãos sanitários a socióloga polonesa Sark Zerni faz uma análise do impacto da adoção de normas sanitárias pelos países da União Europeia nas regiões periféricas também associadas a base sobre a Covid-19 nas regiões periféricas da Europa especialmente as antigas repúblicas as antigas repúblicas soviéticas muitos criadores de animais que são utilizados para o consumo humano nessas regiões eles passam a produzir os seus bens para comercializar os seus animais para comercialização trabalhando os animais como bens produtivos antes de encontrar discussão ética sobre esse aspecto dentro de fora dos padrões sanitários estabelecidos pelos europeus e muito mais do que isso fora dos padrões sanitários adotados universalmente em cima das regras sanitárias extremamente excludentes extremamente fechadas são utilizadas pela indústria ou seja são normas que exigem um maior custo do processo de produção isso cria o que a gente chama de zona selvagem ou seja um ambiente onde a produção de alimentos é feita sem qualquer regra e os alimentos entram no processo de comercialização especialmente as carnes entram no processo de comercialização sem limão na uma sanitária isso permite que doenças que antes sujam novas doenças e que as doenças antigas que tinham sido controladas passem a ingressar no meio social sem medida de controle adequado porque as indústrias utilizam muito antibiótico utilizam medicamentos no processo produtivo as espécies são produzidas fora das organizadas no processo produtivo fora da zona selvagem elas não observam nenhuma regra sanitária e o resultado é que as doenças elas acabam circulando no ambiente a partir de regras restritivas e é uma falta de um parâmetro que seja mais universalista dos mecanismos de controle então volta a questão das precárias condições e o tema que também surge que vem permeando o debate em torno do Covid-19 é o tráfico de animais silvestres pangolins que é a espécie que pela matéria genética aparece como uma das que passou pelo processo de mutação da construção do vírus da Covid-19 assim como as silvestres são espécies que são vítimas de constante tráfico internacional pangolins inclusive é considerada uma das espécies mais traficadas pelo tráfico de animais silvestres no planeta outros fatores que contribuem para esse processo de crescimento das doenças das mutações genóticas são a caça e a destruição de hepatites como já falado anteriormente a mutação do a emergência a migração de espécies reservatórias para os ambientes urbanos é derivado do crescimento da expansão das cidades para as áreas e da agricultura para as áreas que para as áreas selvagens para as áreas das florestas para as áreas que não anteriormente não havia ocupação humana e isso permitiu que as espécies reservatórias e os vetores passassem a conviver no ambiente no ambiente urbano permitindo a sua disseminação outro tema que surge também está associado ao processo de degradação ambiental são as mudanças climáticas isso também é identificado nos relatórios oficiais das Nações Unidas especialmente da OMS e da FAO as mudanças climáticas elas têm alterado o ciclo produtivo dos alimentos que servem para para sustentar tanto os humanos quanto as espécies animais com perda de nutrientes e tem permitido que espécies que antes não habitavam regiões que eram mais frias mais temperadas migrem para essas regiões à medida que a temperatura vai mudando por exemplo a febre amarela a dengue chikungunya que antes não estavam localizadas em algumas regiões que hoje são consideradas temperadas principalmente vamos pegar nos exemplos aqui da região meridional do Brasil Rio Grande do Sul Paraná São Paulo especialmente hoje são doenças comuns a gente tem casos de febre amarela de dengue e de chikungunya já notificados nessas regiões e o último tema que também permeia essa discussão que a gente vem acompanhando permanente é da globalização e o que a gente chama de hipermobilidade há uma movimentação constante de seres humanos em todo o planeta se a gente for fazer um comparativo com o que ocorreu durante a crise da febre amarela no início do século XX da gripe espanhola no início do século XX e o que se observa hoje na pandemia de Covid-19 a velocidade com que o vírus transitou de um local para o outro do planeta atualmente foi muito maior do que foi observado no início do século XX porque houve uma mudança tecnológica a relação dos seres humanos com a tecnologia e que permitiu uma maior movimentação uma maior mobilidade dos indivíduos e essa mobilidade não é só dos seres humanos também é uma mobilidade de espécies a gente não tem só seres humanos que estão transitando para todos os cantos do planeta a gente tem transitando micro-organismos animais que são comercializados vivos carnes a gente teve um caso recente de observação de registro do vírus da Covid-19 no mercado do peixe da China decorrente da comercialização de pescado vindo do Chile não era o pescado que estava transmitindo mas era a forma de armazenamento do vírus o armazenamento do pescado com utilização de gelo que permitiu que houvesse o congelamento do vírus que chegasse ao mercado do peixe chinês dessa forma o que se compreende já encaminhando para o fim sendo um pouco mais breve que os demais aproveitando menos o tempo disponível a pandemia aparece como resultado de um processo de degradação ambiental e esse processo de degradação ambiental ele é o resultado de uma relação ele é uma consequência uma expressão da relação hierarquia que os seres humanos estabelecem com as demais espécies não só com os animais ou seja uma relação com todas as espécies não humanas então a crescente degradação dos respeitos das estruturas do ambiente essa cultura de construção da individualidade proposta para a humanidade é um dos fatores que vem contribuindo para o progressismo dessas doenças e isso coloca um dilema ético a necessidade de mudar o comportamento do processo de interação entre os seres humanos e a natureza para que a gente possa não só preservar o ambiente como um valor em si mesmo mas também como um instrumento para a preservação da própria espécie e é isso por enquanto obrigado Sandro alô oi tá ouvindo? é eu fiquei meio voando um voo cego aqui mas tá nos ouvindo né é só tu fechar o teu slide ali bom amanhã aqui ficou permeando as questões as questões utilitaristas e até as consequências éticas alguém tem questões para o Sandro? achou com questões bom só fazer mais um mais um breve comentário para ti Sandro e uma provocação para para todos que é como é um caminho sem volta ou a questão do vegetarianismo ético e vale lembrar se não é uma questão só de falar em ética animal mas voltado para uma questão consequencialista mesmo de ética de preferências que é ali no prefácio tu deve lembrar no prefácio do Libertação Animal do Peter Singer ele no Libertação Animal ele vai tratar a questão ambiental se você não está preocupado com os animais você tem que estar preocupado com a natureza por consequência do meio humano mas o finalzinho do prefácio do Singer ele diz a libertação animal também é uma libertação humana justamente por esse cálculo que tu traz aí podemos não considerar os animais não humanos mas se nós não considerarmos eles por um cálculo ambiental a espécie humana está em jogo então é uma libertação humana também não sei se tu tem algo a falar sobre isso só quis dar essa não eu acho que tu tem razão não só o primeiro no caso eu sou vegetariano também migrando aos poucos para o veganismo mas eu sou vegetariano e vem estudando muito inclusive isso foi um dos exercícios pandêmicos estudos sobre alimentos veganos que sejam mais adequados para manutenção no meu caso eu tenho um pouco há uma relação é um prazer é uma visão mais do Stuart Mill e do Jeremy Bentham não é só uma questão ética é uma questão de prazer também é uma ética de prazer no caso mas há também uma discussão ética em torno disso e o Peter Singer ele é bastante claro nesse sentido ele diz mudar a dieta a mudança de dieta não vai libertar só os animais vai libertar os seres humanos e se a gente for fazer uma leitura sobre a narrativa desse processo de disseminação da doença todas elas são associadas à dieta os porcos são consumidos morcegos são consumidos os porcos da febre de nipa os porcos da gripe espanhola os porcos da H1N1 também são decorrentes do processo também são doenças derivadas de processos de criação para alimentação humana os pangolins são traficados para alimentação humana as cilvestres são traficados por produção de café que não tem alimentação humana ou seja se a gente for fazer uma leitura não só uma relação de violência violência estenta como inclusive o Peter Singer ele cita na obra dele ele faz um comparativo entre a violência que é praticada nas torares espanholas e a violência que é praticada nos locais de produção de carne nos Estados Unidos o número de mortos o número de vítimas de atos de violência muito maior nos Estados Unidos milhões de porcos são mortos por ano enquanto os bois que participam da torares são quase sacralizados na Espanha então sob o ponto de vista ético há uma violência evidente que a relação estabelecida entre os seres humanos e os animais nas torares é uma relação hierárquica desrespeitosa mas a violência é muito maior no mercado de produção de bens de consumo para alimentação do que observado nas torares então a discussão em torno dessa primeiro é necessário o consumo de proteína animal para a subvivência humana se sim que tipo de proteína é necessário por exemplo criar galinhas em cativeiro em gaiolas fechadas durante tanto tempo para a produção de ovos ou a criação de porcos sem opção de mobilidade em locais fechados com alimentação ou vacas com proteína animal na sua ração é necessário isso? utilização de antibióticos grande quantidade para a produção de alimentos essa seria uma primeira etapa entre a discussão ética não provavelmente vegetarianismo mas a discussão ética em torno da alimentação e depois é necessário proteína animal para a alimentação humana era na pré-história hoje em dia é necessário exato então claro isso rende muito dinheiro a gente formalizar as mudanças climáticas estão associadas à degradação das áreas florestais para a expansão da fronteira agrícola e principalmente da fronteira agropecuária o principal causador de impacto de doenças climáticas no Brasil é a pecuária extensiva praticada nas regiões centro-oeste na Amazônia e aqui no Rio Grande do Sul são as principais fontes de emissões de atmosféria e no Rio Grande do Sul ele não tem um maior nível de dano na camada de ozônio por fator por um mero acidente aqui a gente tem uma região de concentração pecuária e de emissão de metano muito grande há bastante tempo então todas essas questões devem ser colocadas em discussão e essa mudança obviamente não vai ser uma mudança radical de uma hora para outra ela vai ser uma mudança palatina e na medida que a gente não discute essa mudança e aí entra a discussão do Urutpec o efeito do Merang a natureza fala de alguma forma ela reage e a reação das consequências se expressam a partir de doenças de pandemia de doenças de clima e outros fatores que a gente está enfrentando cotidianamente eu fiz um comentário em relação ao vegetarianismo ético dentro de uma perspectiva mínima de bem estar no caso de Peter Singer não seria Tom Regan teoria dos direitos mas é exato isso até é uma curiosidade que saiu você deve ter visto saiu na última edição da revista da Unicinos da Humanities da Unicinos uma entrevista com o Rodrigo Mendelin que é um ecólogo especialista em morcegos citou morcegos ali eu lembrei dele casualidade eu tinha lido essa reportagem ele está na última revista da Unicinos dá uma olhada ele fala inclusive que a gente poderia estudar o modelo de imunidade e imunidade dos morcegos como um instrumento de auxílio no enfrentamento dessas doenças ao invés de sair matando morcego como as pessoas fazem é exato exato ele até cita ele tem até o título né que a a covid-19 é só um é um detalhe perto do que está para vir né com relação a problemas ambientais é só um sinal bom alguém tem questões aqui ninguém tem Marcelo Bianca estão por aí parabéns pela apresentação muito boa é foi muito bom sim foi excelente obrigada então é isso encerramos agora de manhã só vou dar o serviço aqui da tarde agora na mesa da tarde de tarde eu continuo como moderador numa mesa que fala também sobre pessoas humanas e não humanas até onde podemos estender a pessoalidade a gente vai ter o filósofo Alcino Bonela a gente houve uma troca ali na programação que houve um programa técnico com o convidado e a gente substituiu pela filósofa da Federal de Santa Catarina a Maria Alice da Silva e e é isso eu vou intermediar essa mesa com eles agora às duas horas das duas às quatro e a gente vai seguir falando sobre essa questão da ética animal e muito obrigado a todos pela pela paciência não desculpa eu quero aproveitar para convidar também a todos que estão participando com a gente agora no período da manhã para logo quando terminar a sua mesa a gente vai ter uma mesa com o Darley Dallagnol com a Bianca Andrade que está aqui que é uma das coordenadoras do nosso evento também com o Marco Azevedo que é o idealizador do nosso evento o nosso orientador e eu estou coordenando a mesa e o tema é neuroética e o problema da pessoalidade seria a nossa representação de pessoa uma ilusão determinada em nosso cérebro que é um tema que eu tenho certeza que vai instigar muita gente e na sequência a gente vai ter a conferência de encerramento de encerramento que o tema vai ser filosofia cognitiva consciência e pessoalidade com a Zoe Dreson a Zoe Dreson que foi a orientadora do do doutorado sanduíche da Bianca lá na Davis University Unitamar de Oliveira e a Sofia Stein obrigada eu fui até ali a primeira pela extensão do assunto por isso que eu não fui para o resto mas ainda bem que as pessoas me corrigem então tá obrigado até as duas tchau 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 tchau